Redação publicado em 19 de julho de 2018, às 5 horas e 23 minutos atualizado às 11 horas e 12 minutos a ex-modelo e apresentadora Isabela Fiorentino perdeu mais do que uma melhor amiga quando foi traída pelo então noivo. Com sua madrinha de casamento, ela também era sócia da Fura Olho, a ex-modelo Camila Espinosa, no curso de modelos Oficina da Imagem, a terceira parceira do negócio Paola Mansur, é irmã do então a Ferdi Isabela. Rico Mansur, em entrevista ao youtuber Álvaro Leme, Isabela revelou que já foi traída várias vezes, tanto por um namorado quanto por parceiro de negócios, a traição que mais doeu. No entanto, veio de uma de suas melhores amigas, ela ficou com o meu então noivo, que ia ser minha madrinha de casamento, ajudou com o vestido. Foi uma coisa bem chata, contou ela. A apresentadora do Esquadrão da Moda não citou os nomes de Camila ou de Rico, o Notícias da TV, no entanto, descobriu tudo. Na época, em 2002, Isabela estava prestes a se casar com o empresário e jogador de polo. Os dois tiveram um relacionamento que durou três anos e chegaram a marcar a data do casamento. Mansur chegou a ter um envolvimento com Gisele Binten, o que levou muitos fãs de Isabela, e jornalistas, a suspeitarem de que a top seria a amiga da unça. Em entrevista ao Melhor da Tarde de quarta-feira, 18, Álvaro Leme esclareceu que a tal Fura Olho, não era a modelo mais bem paga do mundo. Mas uma ex-modelo que hoje se dedica ao meio empresarial, Camila trocou as passarelas pelo mundo das negócios, esteve envolvida com galerias de arte. É consultora de estilo de uma loja online e tem uma empresa que realiza workshops de gastronomia e vida saudável, reprodução, Instagram. A ex-modelo Camila Espinosa, amiga que traiu a confiança de Isabela Fiorentino em 2002. Apesar de a traição ter ocorrido há mais de 15 anos, Isabela ainda não superou. Fiquei muito magoada, doída, engraçado que para o cara que me traiu eu desejo tudo de bom, encontro numa boa, gosto da pessoa, mas ela é uma coisa que dói mais, sabe? Confessou para a lei minha ex-modelo, que se casou em 2008 com um empresário. Stefano Raula, teia amorosa Ricardo Mansur Filho, o rico, como é mais conhecido, tem um currículo amoroso de dar inveja. Além de Isabela, Gisele e Camila, ele se envolveu com as atrizes Luana Piovani e Letícia Birkehauer, além das modelos Isabelle Fontana e Cynthia Dicker. Atualmente, Mansur está em um relacionamento com a DJ alemã Melanie Riebe, com quem teve uma filha. Poliana Riebe Mansur, em dezembro do ano passado Camila Espinosa, por sua vez, foi apontada como a férdica on Raymond logo depois de o ator se separar de Grazi Massafera. Ela também já foi casada com André Diniz, seu parceiro na Arban Artes, uma franquia de galeria de artes. A reportagem do Notícias da TV procurou Camila por e-mail às 17h29 e às 23h12 de quarta-feira, 18h e, novamente, às 11h10 desta quinta, 19h para comentar as declarações de Isabela. Isabela também mandou mensagem para o perfil de Instagram da ex-modelo, ela não. Respondeu aos contatos até a conclusão deste texto. Confira o vídeo da conversa de Isabela com Álvaro.